Bem-vindo para mais um tutorial no canal da CELC, sou o César e nesta aula será apresentado como utilizar o Input Mask para acrescentar máscara no formulário no Laravel. Isto é, primeiro será implementado este formulário com esses dois campos, acrescentado máscara no campo CPF e também máscara no campo celular. É esta máscara utilizando o Input Mask que será implementado neste tutorial. Neste tutorial será utilizado o editor Visual Studio Code, o navegador Google Chrome e também preciso ter o Composer instalado na máquina. Eu confiro se tem o Composer instalado, para isso você pode conferir através do Pronto do Comando ou através do terminal do editor. Eu abro um novo terminal no editor, verifico se eu tenho o Composer instalado, Composer-V e apresentou os comandos porque eu tenho o Composer instalado. E para instalar o Composer eu preciso selecionar uma versão do PHP. Para isso eu vou utilizar o XAMPP porque ele já tem o PHP 8.2, versão recomendada atualmente ou exigida pelo Laravel. Posso conferir se eu tenho esta versão do PHP, PHP-V, sim, eu tenho a versão 8.2. Abro o XAMPP no gerenciador de arquivos, acessei primeiro o disco principal onde está instalado o XAMPP, acessei o diretório HTDocs e criei o diretório CELC. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code, após ter aberto, também conferir que eu tenho os requisitos básicos, posso criar o projeto Laravel. Para isso utilizo o Composer, em seguida criar um projeto, um projeto utilizando o Laravel. Então, simplesmente coloco Laravel, barra Laravel, e quero que seja criado dentro desse diretório. Simplesmente coloco o ponto no final. Aguardar o término da criação do projeto, sendo Laravel 11. Projeto criado corretamente. Abro o arquivo ler e no arquivo ler, primeiro coloco os requisitos básicos, conforme eu já citei, somente acrescentei o Node. Logo, eu cito sobre o Node. Além disso, coloquei como rodar o projeto baixado, esta parte eu vou colocar durante a aula. Coloquei a sequência para criar o projeto. Atualmente, utilizamos este comando, e para startar, utilizo este. Simplesmente, digito o comando, php artisan, serve para startar o projeto. E para acessar, utilizo esse endereço, conforme está aqui. Abro o navegador, e no navegador coloco o endereço que eu havia citado. Carregou corretamente o Laravel, posso criar agora o formulário. Ele carregou qual página? Se eu vier no arquivo de rotas, o web está carregando uma view bem-vindo. Esta view, eu altero o nome, vai ter o nome de formulário. Pego agora este nome que eu atribuí, venho em resource, view, e tem este bem-vindo, conforme estava anteriormente. Eu apago e coloco o formulário. Apago todo este conteúdo, e simplesmente coloco o HTML5, para criar a estrutura básica. Ter o português Brasil, em seguida vai ser o nome de Celc, e confiro no navegador. Vai estar vazio, vai ser uma página em branco, mas vai ter o título na parte superior. Se eu conferir, simplesmente recarrego, tem o título que eu citei, e a página está em branco. Dentro do corpo, crio o formulário, utilizo a tag form, no momento só abro a tag e finalizo, porque não vou processar este formulário. No canal já existe tutoriais como cadastrar no banco de dados, com o Laravel. No momento eu só quero implementar a máscara. Coloco um form, este campo vai ser o CPF. Indico o CPF, para facilitar para o usuário, e para criar o campo, utilizo o input type. O usuário vai digitar texto neste campo, em seguida o ID. Faltou um name, eu acrescento name também CPF. Próximo passo é um ID também CPF. E para acrescentar a máscara, será utilizado o seletor CPF dentro do atributo class que eu coloquei agora. Uma quebra de linha, ou duas, para ficar mais adequado. Duplico este campo, e vamos ter o campo telefone. Seguro o control, selecionei o CPF, seguro o control, e vou clicando na letra D, e altero para telefone. Alterei em todos os locais. Somente não é o T maiúsculo, será o T minúsculo. Aqui sim é o T maiúsculo. Falta somente um botão. Para isso, utilizo a tag, finalizo a tag botão, somente faltou o tipo. Agora sim, finalizo, e a palavra enviar que deve ser apresentada. Abro no navegador, tenho CPF, telefone, e faltou acrescentar um título. Coloco H2 e formulário com máscara. Coloquei o título, somente confiro no navegador, formulário com máscara. Agora sim, eu utilizo a biblioteca Input Mask, para acrescentar máscara para estes dois campos. Primeiro eu instalo, posso pausar o servidor, control C. E primeiro, para poder utilizar o Input Mask, preciso ter o Node instalado na máquina. Você verifica se você tem o Node instalado. Atualmente está na versão 20. Caso você não tenha o Node instalado, abaixo há um tutorial apresentando como instalar o Node. Com o Node instalado, agora eu instalo o bit primeiro, npm install. Quando eu executar este comando, será criado um diretório NodeModules. Diretório que não é disponibilizado para download. E como executar, vai estar neste arquivo ler, como rodar o projeto baixado. Inclusive, vamos colocar agora. Coloquei o que deve ser executado. Quando baixar o projeto, instalar as dependências PHP, instalar as dependências Node, conforme o comando que eu executei agora. Duplicar o arquivo em env, exemplo, alterando para env e gerar a chave e executar o projeto. Atualmente, fizemos o que? Aqui, na sequência para criar o projeto. Instalamos o bit, agora eu instalo o input mask, utilizando este comando. Simplesmente copio o comando e executo no terminal para instalar o mesmo. CLS para limpar. Agora eu preciso fazer o seguinte. Executar o projeto, utilizando o primeiro comando. Tem aqui como rodar o projeto, sendo o comando php artisan serve. Comando que eu já apresentei para vocês. Mas, agora também eu preciso executar o Node. Para isso, npm run dev. Em produção é executado o build, mais desenvolvimento e este comando. Abro o novo terminal e executo. Desta forma, eu tenho o php sendo executado neste e o Node aqui. Agora que eu tenho instalado as dependências, posso utilizar o bit. Se eu acessar resource, venho em js. Acesso o arquivo app e neste arquivo app preciso importar o input mask. Coloco import, em seguida input mask. Se eu der um intro editor, completa corretamente. Após ter importado, eu vou acrescentar a máscara no campo com input mask. Utilizo este DOM. Para isso, vai ser o seguinte. Document.add event listener. Eu vou aguardar um evento. Qual o evento? Este evento que está acima. Disparar o evento quando o HTML for completamente carregado. Carregou o HTML, execute uma função. Agora sim, dentro desta função, eu implemento as máscaras. Primeiro, uma variável com o nome de cpf. O nome da variável, você pode colocar o nome que você quiser. Eu só vou colocar um nome que seja fácil para identificar. new para criar um objeto do input mask. E passo para o input mask a forma que eu quero. O formato vai ser o seguinte. Três números, podendo ser de 0 a 9. Mais três números, ponto. Mais três, traço e os dois dígitos. Sendo o cpf. Pego agora esta variável cpf, que está como objeto. E em seguida a função ou um método. E para este método, eu indico qual campo que vai receber a máscara. Fecho o web. Venho em formulário. E quero que este campo cpf, o nome do seletor é cpf. E ele está dentro do atributo class. Passa como parâmetro, indicando document.calryselector. Eu quero receber algum seletor. E o seletor é do tipo class. Então, se é class, aqui é ponto. E coloco o nome do seletor cpf. Caso você queira utilizar o id, você utiliza hashtag. Desta forma. Mas, se eu quero utilizar é o class. Então, eu coloco o ponto. Está criado a máscara. E agora, eu preciso incluir no projeto, utilizando o vit. Eu estou implementando no arquivo app.js. Confiro no vit. Abrindo o vit. Coloco o formulário por primeiro. Vit. No vit está incluindo o arquivo app.js. O próximo passo é utilizar o vit para incluir neste arquivo, neste html. Na parte superior, coloco um comentário. Carregar o javascript. E o vit para carregar. Carregar o quê? Será carregado o javascript que está dentro. Vem o do vit. É este arquivo.js. É este arquivo que será carregado. Simples assim. Se eu retornar no projeto, dou um ctrl f5 para recarregar. Somente eu tenho um ponto e vírgula na parte superior. Ponto e vírgula onde? Assim. Aqui acima eu acrescentei. Agora não temos mais o ponto e vírgula. Porque ele recarregou a página. Quem está recarregando a página é este node. É ele que recarrega. No momento que eu salvo alguma coisa na view, automaticamente recarrega a página. Se eu colocar o cpf, já temos a máscara. Se no seu ele não apresentou o importante, ctrl f5 ou ctrl r para recarregar. E simplesmente digito, já está apresentando a máscara do cpf. Falta agora em relação ao telefone. Em relação ao telefone, faço a mesma coisa. Venho no arquivo app. Duplico este para facilitar. Para não ter a necessidade de digitar tudo novamente. Se você quiser colocar o 45 para o usuário colocar. Então, simplesmente coloca o 99. Mas eu não quero. Eu só quero o ddd. Então, vai ter primeiro o ddd99. Em seguida, o ddd9. 9, 9, 9, 9, traço. Vai ser esse. Eu coloquei telefone, mas poderia ser o celular. Vamos colocar ao invés de telefone, altero para celular. Seleciono todos e coloco a palavra celular. Porque vamos ter o ddd9. Pego agora o nome do seletor celular. Venho no arquivo app e coloco celular. Eu estou utilizando o class. Este class. Por isso que está ponto. Coloquei a máscara. Não será mais cpf máscara. Seleciono cpf. E clico em ctrl d para selecionar o inferior. Altero para celular. E no final a palavra mask. Neste document. Que é o selector. Se no seu também não funcionou. Pode ser que você precise utilizar este método. Eu coloco então este método no momento. Dou um ctrl f5 para recarregar. E começo a digitar. O passo o mouse. Ele já apresenta. Máscara do cpf. E a máscara do telefone. Ou no meu caso é o celular. Porque tem o dígito 9. Vocês viram que é muito simples. Acrescentar máscara no formulário. Utilizando o input mask. Apresentado. Como acrescentar máscara no formulário. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Para receber as notificações. Dos próximos tutoriais.